Som, som, rapaziada, beleza? Quem tá falando é o Atrivi Bom, rapaziada, hoje estamos aqui novamente no My Summer Car E bom, rapaziada, qual vai ser o rolezinho de hoje, né, pai? Cês já tão ligado? Faz um tempo que eu quero ponhar o intercooler no Satsuma, né, velho? Pra gente liberar um pouquinho mais de potência pra ele Tá ligado? Que sem o intercooler a gente não consegue passar de 1kg de pressão E, mano, vamos fazer isso aqui, velho Eu já aproveitei na última live que cês assistiram Peguei o medidorzinho de pressão aqui, ó, da turbina Tava feio, né, cara? Andando sem aquela parada, né? Era esquisito E vamos ponhar aqui no Satsuma de volta, né, pô? Aí, ó, pronto Bonitinho, não precisa instalar nada, é só... Ué, ué, Satsuma, que isso? Tá querendo me matar do coração, caralho? Ai, meu Deus do céu Por que será, rapaziada, que não tá coisando? Deixa eu dar uma olhada aqui, peraí Ah, por que será, né? A bateria caiu Mas Summer Car e suas bizarrices, né, gurisana? Aí, ó, pronto Agora sim, agora bateu na chave e ele já aparece ali, já Isso aqui é normal, rapaziada Apareceu menos 4, significa que tá na pressão atmosférica Então tá tudo funcionando certinho Vamos ali suprir as necessidades do personagem, né, gurisado? Vamos dormir, mano Bora dormir, porque segunda-feira A gente vai deixar pra fazer terça Porque, né, não tenho mais tempo Já tá de noite, já o mecânico já fechou E a gente tem que comprar salsicha Vou aproveitar esse rolêzinho Pra nós comprar uma salsicha depois Olha só, rapaziada Que coisa boa O doido da madeira já ligou, mano Então nós temos 3 mil conto garantido agora, hein Aí sim, pai Na verdade, rapaziada Acho que eu não vou colocar o intercooler no Satsuma, não, mano Vou ficar com o Satsuma sem intercooler Que eu vou aproveitar esse dinheiro da madeira agora Que eu vou comprar o computador, mano Na última live vocês me pediram pra comprar o PC Tá ligado? O PC aqui do jogo Que fica aqui assim, ó, mais ou menos Mano, nunca comprei essa parada Eu nunca vi ninguém comprando E eu vou... Vamos fazer esse teste, né, velho? Vamos comprar essa porra Ah, não tô acreditando nisso, cara Esse bêbado Eita, eu não liguei nenhuma luz, ó Liguei sim, tá Cadê o telefone? Ah, bebão Meu Deus, bebão bebe e liga pra mim, cara Nossa senhora, vamos falar, viu, gurizada Vamos lá buscar o bebão, gurizada Aproveitar e fazer esse rolê agora Vai ficar massa, vocês vão ver Tá, pega Tem alguém com a correia aí E nos últimos dias, né? Vamos lá, partiu ligar o monstro, né? O Satsuma já tá aqui, ó Pré-pronto já, pai Só ligar aqui e vazar Ei, bebão Pelo menos o bebão vai vir rápido, né, gurizada? Vontade, turbão Turbão aqui, vocês estão ligados Que a brincadeira é diferenciada Que que foi que eu derrubei aqui que eu não vi Ah, já sei Derrubei um trem aqui debaixo Caralho, que susto Achei que tinha quebrado alguma coisa De Satsuma Vambora, molecada Partiu Credo, tem uma assombração ali no canto, irmão Que isso Nossa, se tem um trem É essa hora, velho Ah, o escapamento ficou pra fora Ei, mas é burro Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara Ixi, eu não vou conseguir nem pegar esse escapamento Mas pode deixar aí de jeito que tá, mesmo Nossa, quando tá taco Só um cano é da hora, hein, velho Tu é doido Agora é só torcer, mano Pra que o lado que a gente vá aqui Não tenha polícia Porque se tiver polícia, lascou, irmão O Satsuma não é legalizado, né Vocês estão ligados O Satsuma é fora da lei Se a PM pegar nós, ela tá lascada Vambora Tô mandando mais de boa aqui, gurizada Mantendo uns 210, tá ligado Velocidade boazinha E não é muito arriscado de morrer Estabilidade do Satsuma tá muito da hora, mano Eu deixei a suspensão dele na compuração muito boa Vamos que vamos Mantendo a média de 200 Bem tranquilo Chegando lá no Bebão, nós volta O Bebão, em vez de pegar um busão aí, ó De madrugada Não quer pegar o busão, não Fica ligando pra nós Vagabundo Salve, Bebão E aí, meu parceiro Só na cachaça Só, o bicho tá todo torto Meu irmão tá falando do trem, gurizada O trem é meio Meio doidão, ele fica perseguindo ele Acho que é algo assim que ele tá falando Eu não entendo muito de igreja Nossa, eu achei que esse cara tava muito mais perto, velho Nossa, o Satsuma tá pior que o carro rebaixado na fixa, velho Tá quicando em tudo É doido, né Eu acho que a luz do Satsuma queimou É doido, gurizada É Que bosta, queimou um lado da luz Carlinho, você viu, velho Tava na hora de queimar Já a luzinha velha, já, velho Depois nós passamos lá no trem E comprou uma nova É, Bebão Onde é que fica tua casa, meu parceiro Fala aí pra nós, vai Aqui do lado, né Valeu, meu parceiro Deixa eu só manobrar aqui, meu parceiro Pera aí Pera aí, rapidão Vamos ver quanto que ele pagou pra nós Caralho, 560 conto Bebão, te amo, Bebão Nossa senhora Tu é doido Bebão fez a boa, molecada Tu é doido, meu parceiro De 500, então Eu ganhava 50 conto no máximo Antigamente Nossa, esse Tom quis demais, irmão Tu é doido Vamos pra casa agora Vamos parar aqui rapidão Só pra pegar o escapamento, né, velho E o carro tá descendo Deixou o escapamento do Satsuma no chão, né Eita, velho, viu, velho Faz parte, rapaziada Carro rebaixado assim, velho Caralho, que bom, irmão Ah, foi ali, só, tá de boa Ah, não tá instalando Eu vou ter que salvar o jogo E vou ter que voltar aqui, velho Falando o seguinte Vou ir pra casa, molecada Vou só deixar esse escapamento Aqui no canto mesmo Pra gente vir aqui depois Que eu salvar o game E instalar de volta, né Que anão, coisa chata, velho Tu é doido Ele instala uma vez Se instalar errado, já era Vambora, partiu Eita, queimou agora Põe todas as luzes, ó Carniça E tem que ir lá no teimo depois, molecada E vamos ter que comprar luz nova pra ele, velho Oh, bosta, velho Ainda bem que a luz dele queimou agora No comecinho do dia, mano E é terça-feira Vai dar pra ir de boa no teimo, mano Mas se ele tivesse queimado Umas cinco minutos atrás Nossa senhora No meio da estrada com o bebão, velho Tu é doido, não ia dar certo, não, velho Ainda bem que eu sei mais ou menos O rumo aqui, né, velho Porque é fácil de perder aqui, ó Tô enxergando é nada Acho que vocês não devem estar vendo porra nenhuma E bom, rapaziada O vídeo de hoje é só isso, mano Felizmente as duas luzes da frente do Satsuma Queimaram, velho Pô, olha aí, velho Sacanagem Mano, mas pelo menos o bebão Deu 560 conto pra nós, velho Nossa, vai dar pra comprar a lâmpada aí Tranquilo, velho Tá quase que se pagou, tá ligado Mas bom, rapaziada O vídeo de hoje foi um pouquinho mais curto, mano Depois no próximo episódio Eu vou lá buscar o escapamento do Satsuma E pôr de volta nele aqui Que acabou caindo Que o bicho tá na fixa Olha a altura desse carro, velho Tenho até que dar uma levantada nele aqui Pera aí Aí, ó, pronto Agora tá na altura mais da hora Tá ligado? Ainda tá baixinho, mas Mas tá na altura mais legal, né, velho Senão ele fica pegando no chão Os escapamentos saindo Isso aí não é legal, não, mano Mas é isso, rapaziada Ó, o estresse tá batendo aqui Eu vou fumar até um cigarro, velho Mas é isso, rapaziada Valeu, falou E tamo junto, meu parceiro